A HOUSE OF THE DEAD É um jogo que comumente é jogado com uma pistola E como eu não tenho pistola aqui eu vou jogar normal aqui no controle Mas enfim, é um jogo que tem pra arcade e também pra Dreamcast Eu conheci no Dreamcast na verdade E eu vou tentar trazer aqui um gameplay mais ou menos Faz muito tempo que eu jogo Mas vou tentar fazer de novo aqui dessa vez pelo menos Vambá Especial de Halloween Vou colocar aqui no arcade mod mesmo Vou deixar a dificuldade padrão que tá mesmo Esse é um gameplay rápido É mais assim um pouco pra mostrar o jogo né E pra aproveitar a data aí né Vou levar como tema aí pra jogar Team Espero que você escuta Eu não lembro nem se ele falava fino desse jeito aí mesmo Esse é ira Quer dizer que ele tinha morrido Qual é o que que ela podia fazer disso? Por favor fique seguro G Esse aqui tinha morrer James, eu tento. Não desestime o inimigo. A primeira vez que eu joguei, eu joguei com amigo meu. A gente jogava nesses locadores que a gente paga por hora, né? Pagava pra jogar assim por hora. E jogava com... jogando com um controle com outro. E a gente encarando aí. A gente chegou a terminar o jogo, na verdade. É... mas foi... não foi muito sacrifício, né? Já pude aprender a jogar assim mesmo. Você tem aqui uma certa quantidade, né, de continues. E zerou, já era, né? Ah, matei um. Foi mal, moço. Daí a gente pegou, jogou. Foi até o final, a gente foi aprendendo, né? Aos poucos aí, como era que... Como era que jogava. Foi pegando o jeito da coisa. E no final a gente conseguiu, né? Terminar o jogo. House of Dead 1, eu não cheguei a jogar até hoje. E um que eu tenho vontade de jogar é o 3. Mas... Não cheguei a jogar também não. A vantagem de você jogar com controle, é que você consegue atirar e carregar ao mesmo tempo. Quando você tá jogando com a pistola, você tem que desviar, né, a... A pistola da tela pra poder carregar. Você tem que mirar pra baixo e pressionar um botão pra carregar. Se não me falo a memória era isso. Ah, esse bicho encarguido. Eita! Coitada! Tô passando vergonha aqui no jogo. Mas é um jogo bem divertido, mas vale muito a pena. Se você não conhece aí, se você nunca jogou, vale a pena experimentar aí. O que você quer fazer? Será que eu tenho aqui? Talvez, se você quiser, não me divertisse... Não. Não, não. 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 Righto. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não. O caramba! Não sei, mas é muito parecido com o que aconteceu, mas parece que é uma invasão de mortos aí na cidade, não sei se isso aí foi ocasionado por algum portal que foi aberto, sei lá como que é, acho que a história vem desde o mundo, na verdade. Nossa, só consegui resgatar dois, o restante eu matei tudo. Espero que vocês estejam gostando aí, não sou muito bom no jogo. Também não tenho muita informação a respeito dele aqui para passar para vocês nesse momento, mas é um jogo que eu recomendo bastante aí para vocês, recomendo esse daí, recomendo o primeiro também, se você tiver como jogar o primeiro, se você ver algum fliperama que tenha esse jogo aí, para você jogar com pistola é tudo mais interessante, é mais divertido na verdade, não é fácil claro, mas é um jogo bem divertido, para você jogar de dois então, não é maravilha. Tá dando umas bugadas ali no vídeo, né? Eu não atirei, não atirei no barril, ele já caiu morto. Você atira nos projetos que eles jogam, que o inimigo joga em você, e daí você consegue se livrar de levar um dano, né? Não! 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 Minha peça está dentro! Não se preocupe, eu lhe entrei. Tem bastante coisa também no cenário que você pode destruir, né, e você ganha itens, ou tem alguns bichos dentro. Pô, caramba! Não sei se era o pai do moleque, se era o pai dele eu matei. Não sei lá, tio, não. Eu também não sei o que está de errado não O cara parece que escamoteia Mas falam cuidadoso Não, mas falaram, após quero Lutar nas ruas Não, sempre voila A continues A luta Desenvolvível Aus reader Como alguém pode fazer isso? Olha o estrag. Eu não lembrava mesmo de muita coisa desse jogo. Foi até uma boa eu ter escolhido ele como um jogo para comemorar o Halloween. Espera! Vamos começar! É... porque me deu vontade de rejogar ele. Eu vou jogar ele com certeza. Uma outra vez aí. Vou pegar ele para jogar até o final aí em casa. Quem sabe até eu faça uma live algum dia com ele. Esse boss aqui você tem que atirar no meio dos peitos dele aqui que é para acertar o coração quando ele abre. Quando ele abre o peito você tem que atirar no meio. Ahai! Tomei! Ahai! Tomei! Vou levar mais um dano ainda. Eu acho que não vou acertar. Acertei! Não importa quem ele é. Ninguém vai sair com isso. É. É. Dessa vez eu resgatei mais. Só matei aquele lá dentro do... dentro do bar né? Na hora que o menino saiu gritando que o pai dele tava lá dentro. Acho que era o pai dele ali. Eu dei um tiro na porta né? Quebrei o cadeado, mas aí acabei atirando nele em vez de atirar no monstro primeiro né? Eu achava que o monstro estava daquele lado e o monstro estava do lado direito. Antes de conhecer o House of the Dead, o único jogo que eu conhecia que jogava com pistola era o Lethal Enforcers, que eu conheci no Super NES. Para a época era ótimo, era basicamente um jogo feito por fotos. Você atirava nas fotos do personagem, praticamente os inimigos. E tinha reféns que você tinha que evitar de matar. Aí depois dele eu conheci o... Ei! Que é o... Crime Patrol? O Dragon Battle ou uma coisa assim. Que era do 3DO. Eu conheci o 3DO. Depois saiu uma versão pro SEGA CD. Eu saí pro SEGA CD primeiro e depois pra ele. Não vou lembrar agora. Mas eu joguei a primeira vez no 3DO, no Crime Patrol. E ele era algo assim diferente do que eu já tinha visto. Que ele foi feito com atores de verdade no jogo. Então chegava determinadas situações que ele mostrava lá a polícia invadindo uma área lá. E você estava atrás de um policial de uma cobertura. E daí aparecia as vezes os reféns ali. E você sem querer se atirava. Aí a parte que o jogo recomeçava. Você tinha que dar um jeito de não ser né. De não acertar o reféns. Não ter tanto medo na hora de... Na hora de você enfrentar ele. Porque... Você enfrentar né. Os inimigos lá. Os bandidos. Porque toda vez que virava na situação. Você tinha que estar atento mesmo. Ao que você tava... O que você tava fazendo. Ninguém deu. Você tinha que estar atento de fato. Ao que tava acontecendo na cena. Que era pra você não matar uma pessoa. Tipo. Você entrava num restaurante. Aí você entrava pela cozinha. Aí as vezes aparecia um cozinheiro. Você ia lá e pô. Metia a bala no cozinheiro. Aí você perdia o... O jogo tinha que recomeçar de novo aquela parte né. E... Isso aí enchi o saco na época. Aí depois foi passando o tempo. E eu não vi mais jogo de tiro né. Nesse sentido aí. E conheci esse daqui. O House of the Dead 2. Quando eu comecei a jogar no Dreamcast. E é um dos jogos aí. Que matou a minha adolescência aí. Eu gosto bastante dele. Fazia muito tempo que eu não jogava. Eu vou aproveitar pra jogar bastante agora. E... Foi daí que veio a ideia de eu trazer né. Esse jogo aí pra vocês. Pra mostrar aí um pouco do... Do que é né. Esse jogo aí na verdade. Eu espero que vocês tenham curtido aí. O... O jogo aí. Em homenagem ao Halloween né. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenham gostado do jogo. E espero também que você que não conhece né. Que nunca jogou. Que pegue ele pra experimentar né. Pra ver realmente se o jogo é bom. Porque só vendo assim. Não dá muito pra... Pra saber se é bom assim né. As vezes a gente olha e diz. Ah esse jogo é ruim. Mas... Depois que você pegar ela. Você vai ver. O jogo é excelente. Muito bom aí. Bom é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima. Valeu!